Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i7, sexta geração completo, 16 GB de memória, SSD de 525 GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tela Full HD e para finalizar, tela touch, eu vou estar fazendo o vídeo ali todo no touch, tá certo? Deixa eu só testar aqui, o mousepad, botão direito, botão esquerdo, tudo normal, então vamos ali para o vídeo, fazendo ele todo ali no touch. Então, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Começando aqui, ó, aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador é um Intel Core i7-6500U, sexta geração, 2.50 com Turbo Boss, 16 GB de memória, DDR3L, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 525 GB, da Crucial, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD, ele veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, vou mostrar uma prévia somente da inicialização, veja agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Esperar começar a carregar ali o Windows. Então, vamos lá. Esperando, cadê você? Pronto, agora sim. Começou a carregar o Windows, acionei o cronômetro, vejam isso. Aqui é só uma prévia da inicialização. Dá para imaginar o que ele é capaz de fazer depois, usando a máquina. E tá aí, a máquina já ligou e já está pronta para poder usar. É muito gratificante ter um SSD na máquina. Quem tem, entende o que eu estou querendo mostrar. E para quem não entende e não tem, por isso que eu faço o vídeo. Bem, pessoal, continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados. Patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. O Wi-Fi também é dual. Eu vou colocar na descrição, 2.4 e 5G. Vamos lá para a câmera. Câmera embutida. E microfone, tudo funcionando normal. Explicada a bateria. O Windows 11 não mostra mais tempo restante aqui. Aqui ele só mostra a porcentagem. Aí clica aqui, clica aqui. Aí ele vai calcular e mostrar. Tá aqui, ó. Tempo restante estimado. Tá certo? Pode ser mais, pode ser menos. Ó, até o mentor. Olha só que interessante. Depende do uso. Ele vai calculando e recalculando o tempo. E vamos lá para o mais esperado. O vídeo em Full HD. Vamos pegar algum vídeo. Será que é legal? Então vamos lá. Um vídeo em Full HD. Deixando a tela bem rápida. Vamos passar um pouco aqui para frente. Nossa. É muito nítida a imagem. Nossa. E é isso. Agora, vamos ali dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Aqui eu achei só uma marquinha. Marca de uso. Nada que afeta o desempenho. Se tiver marca mesmo, é marca de uso. Não está nada diferente do vídeo. Que vocês estão vendo. Tudo testado. Tudo funcionando. Tela touch. Na verdade não é a tela. É o acrílico aqui na frente, né? Que é o touch. E a parte externa do aparelho. Vamos lá. Dar uma geral. Tá certo? Vamos ver se você acha. Marquinhos tem. É o mínimo. Deixa eu tentar chegar. Vai até desfocar. Tá? Então. É bem... É... Deixa eu arrumar o foco. Tá? Dando uma geral. Tá? Está bem conservado o aparelho. E vamos ver o que ele tem. Olha, pessoal. Começando já pela finura. É... Saída da academia. USB 3.0. Fone de ouvir. Leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Aqui gravador de DVD. Gravador de Blu-ray. USB 3.0. Entrada de cabo de rede. Entrada da fonte. É... Eu vou deixar... Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Deixa eu focalizar. Opa. Não é som. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, vale lembrar. Somente aqui. Você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples. Fácil. É só mandar um print conforme está inscrito no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print. Senão também aí eu esqueço de mandar um HD. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais. Fica com Deus.